Vamos falar dos acidentes aqui na região, né? Duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave, um acidente na BR-116. Ô gente, nós estamos no Maio Amarelo e eu vou te contar uma coisa, hein? Segundo as informações, um motorista foi arremessado na batida entre uma ambulância e um carro. Meu Deus do céu. O Lucas vai contar. Isso foi lá na região de Manhuaçu, né Lucas? Isso, Nico, foi ali próximo à cidade São Pedro do Havaí, é o distrito de Manhuaçu, na BR-116. A ambulância e o carro estavam na mesma direção. O carro, ele estava no acostamento, se preparando para manobrar e entrar numa estrada, momento que ele cruzou na frente da ambulância. Segundo informações do registro policial, o impacto da batida, o condutor do carro foi arremessado, jogado para fora do veículo, caindo em meio à vegetação, próximo à rodovia, à margem da rodovia. Ele foi socorrido em estado grave e levado ao hospital César Leite. Já o motorista da ambulância foi socorrido com ferimentos leves. Eu volto com você, Nico. É, porque a pessoa se é arremessada para fora do veículo, né? É, é. É, mas temos falado de muitos acidentes fatais aqui na C16 também. Essa que é a verdade, né? Não interessa qual ponto dela, né? A gente cobre aqui essa área lá, que é a faixa da Zona da Mata, que eu sempre falo na abertura. Pega ali, aquele trechinho ali, Manhuaçu. A gente vai até ela no topo, lá no extremo dela, né? E teve uma segunda aqui que eu falei simplesmente de 14 mortes nessa rodovia em pontos distintos. Algumas das vítimas até amigos da gente, né? É, é muito triste isso.